Falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só os vens, pera só de razão Chapada e bolada, só vendo que você é o bem Desculpa, ligando Começa a segunda semifinal Eu quero, eu quero ver Grande E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Vou fazendo minha rima, não ligo pra sua palácia Depois dessa batalha, você tem que ir numa farmácia Por isso que eu vou fazendo minha rima no momento Fazendo peça que você tá ligado que aquilo nunca vai pro tempo Olha parceiro que eu vou fazer a rima, por isso mesmo eu rimo com flow Você jogou o cabelo de abacaxipa e papai não é bom Só que você perde pro pai não é bom, por isso mesmo que eu vou levando Agora eu já fiz ataque, vamos ver o que você vai tá falando Cê fala merda né meu fruta Quem não entende da cultura social e só a fruta Mas que também pudera que seus versos são vices Se fosse fruta cê teria alguma raiz Mas não tem num rap cê só tá boiando, tá perdendo tempo Só tá gastando tempo de quem tá escutando Eu vou numa farmácia dar uma pause Cê só ganha com panela em casa, então cê é o Doutor House Eu não sou Doutor House e aqui eu engatilhei Vou te bater e fazer uma plástica, me chama de Doutor Ray Tenta reconfigurar toda a desconfiguração Porque cê não ganha eu só fiz um ataque e você que não sabe a improvidação Você é o Doutor Ray, só que cê tomou no cu Perde pro Doutor Day da larinha que é o Doutor Ju Então deixa eu falar, cê não é o Doutor Ju Porque você aqui é quem? Acho que é o Doutor Mu Não, não é o Doutor Ru, meu parceiro Pra mim cê é fraco, é porque eu sou da quebrada Madrax, Dr. Draco Ae, essa não pega então já passa Porque depois eu venho no cinto em casa Eu sou de todo mundo e até dou um salve pra nada Também pudera que sua rima fosse a toa Cê não é Draco, cê é Drago Então cê perde pro Rock Balboa Então tá vendo só que você é Playboy Você é o Drock Man, me voz e o Draco Malpõe Ele é o Rock Balboa e eu tô na veia Rock Balboa, não vem pro Hip Hop, no Hip Hop Bambéia Ae, por isso o que eu vou fazendo é coerente Então volta pro seu Rock e me deixa nessa vertente É igual o Poetas no Topo, segura essa punchline Nós Bambém e dó a corda porque a vida é slackline Então aprende só, seu WM, quem Bambém é suas termas Perna contra mim era sua perna Pum, 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 pum Primeiro round pesadíssimo Segunda semifinal, daora demais WM atacou, Big Mike respondeu Você de casa decide 30 segundos, certo? É o Buné Aba Torta, mano Quem gosta de abarreta, gosta Quem gosta de abatorta, gosta Tem de todo gosto, mano E ó, chinelinho Temos o modelo também refletivo Que mano, tá muito foda Você bater aquelas fotos maneiras Esse daqui é o modelo Black, mano Que tá saindo pra caramba também, mano Que ela tá gostando Muito confortável Tem o segundo da aldeia aqui também, tá ligado? Saca só, ó, muito foda Aqui ó, muito foda Tamo junto hein, familiar Gratidão a todo mundo que tá acessando o site Se você quer saber, mano É exclamação loja Ó aí ó, tá indo ó, no rodapé da nossa transmissão Tá passando o nosso GC a todo instante com o link oficial Fechou? Galera de casa foi com o Big Mike Meu Mano Magneto Diretamente do RJ Batalha do Coliseu Quem errou primeiro? 1x0 Bigão Terminou, começa! DJ Lil Dizzy Sorta nóis Aí do BeatBotão Aí do BeatBotão Aí é nóis Aí é nóis Bora lá Aí Vou eliminar o WM da batalha da aldeia Porque você falou que minha perna aqui bombeia Bombeia Mas pra aqui tem que ter rap na veia Pois contra mim o seu sangue não bombeia E é feia A rima que cê manda que cê toma uma feia E com certeza mano vai perder para o Bigão E desse jeito não vai assimilhar a situação Ataque fraco porque o oponente faz questão Você não vê o futuro só vê rima Sinceramente você não consegue prever o clima Por isso eu vou fazendo meu freestyle tá em cima Antes bombeava o sangue hoje só bombeia rima E argumento meu parceiro ideia louca Enquanto tem ar no pulmão tem argumento na minha boca Pra mim você é um jumento Se liga nem amigo Eu sou a fruta da árvore Você é só o fruto proibido Só o proibido não me acha imáculo Porque se tem rima bombando aí Desconfio que tem um coágulo Porque contra mim cê tomou no cu Cê falou que eu não prejando o clima Mas cê representa igual a mais Mas você deu uma travada meu parceiro Então vamo Não é coágulo é hemorragia Vou morrer fazendo o que eu amo Por isso que eu vou fazendo Então pega essa sessão Porque você faz a rima e entra em contradição Só que o hip hop é pra progar a paz Se cê morre fazendo o que cê ama Cê não ama o que cê faz Então cê tá fazendo tudo ao contrário E contra mim você vai ser um retardatário O hip hop é a paz é meu compromisso É claro que eu tô fazendo o que eu amo Porque eu dei a minha vida nisso Então eu vou fazer o verso que eu sou sereno E se hoje eu tô adulto eu rimo desde pequeno Só que cê quer ser uma questão de sorte E contra mim um oponente nunca vai ser forte Você deu a vida na batida desinibida Mas eu não faço questão de lembrar da vida E não esquecer da minha morte Eu também não quero esquecer da minha morte A única certeza Por isso quando eu faço o meu freestyle É com clareza Fazendo minha rima se acostuma A sorte hoje tem uma piqueira Eu faço a rima pros menores Abre a boca e fecha uma Eita danado Segundo round cabuloso PDA215 Big Mike atacou WM respondeu Votação no ar Você de casa decide 30 segundos WM galera de casa Todo mundo que tá presente aqui Vamos participar da votação Fechou? Terceiro 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 Se fala Boca da boca Você só defeca Os menor vai sair da boca E se for mal usando a beca Se for mal usando a beca Maloca na faculdade Isso eu quero pro futuro Freestyle E é atividade Eu não tô com a cozinheira Meu parceiro Não se intromete É porque você é meu alimento E a cozinheira É só um chiclete É só um chiclete Só que você fala E sim dá por cima Cozinheira É quando você mesmo Censura a sua rima E aí Você pode falar Qual que vai ser a censura Vira a lata de verdade Sabe o que ter vida dura É É o que ter vida dura Por isso mesmo Que eu tô nas calçadas Tô procurando o meu alimento E eu me alimento Da improvisada Eu não censuro a minha rima Eu tô sem rima censurada Eu falo o que quero Mas não falo tudo Que eu vejo que acontece Na minha quebrada Pra cê comer do prato Tem que saber comer bicho Porque só vira a lata Quem nasceu e vira lixo Aí fala pro cê Que agora toma um A no puxo Cê até vira lixo Big rimã não vira luxo Você vira luxo Pode ir pra parceiro Eu me conduto Vira lixo Vira luto Te mato É o Lex Luthor Tudo que vira parceiro Se liga que aqui na pegada Eu não viro nada Eu só sou eu Eu sou o mesmo aqui da rapaziada Você é o mesmo da rapaziada É o mesmo pior Sou o Lex Luthor Pois eu luto por algo melhor Já você na questão não luta Por nada não Por essa batalha Por isso que eu luto Pra você jogar toalha Oito moro no Brasil Vamo pro Brasil Vamo pro Brasil É disso que eu tô falando O bagulho tá como mano Chuva de rima pesada pra vocês Decisão Galera de casa 30 segundos Valendo No final da batalha Eu vou soltar a data No local Da BVA 4 anos Você que tá aí desde o começo mano Vai valer a pena E vamo que vamo Galera de casa Foi com o Big Mike Nesse terceiro round Meu mano Magneto Quem fechou no terceiro? Bigão finalista! Vamos pro WM aí quebraram! Vamo pro WM aí quebraram! Sombra no quebraram! Vamo pro WM! Vamo pro WM!